Você falou ali várias vezes, né? Ah, hoje em dia dá para começar muito mais fácil, com muito menos dinheiro. E naquela época tinha várias barreiras. E uma das coisas que eu recebo bastante lá no Instagram são perguntas assim, mas como que faz para fazer um e-commerce de sucesso se eu não sou influenciadora, se eu não tenho essa visibilidade que você tem? Como se ter a visibilidade já é, já seja, né? Algum tipo de garantia de sucesso. E a gente definitivamente sabe que não. Até porque para ter uma empresa que faz sucesso, a gente precisa também de tempo. Não adianta, a Bruna acabou de falar, ela estourar, fazer um puta faturamento, obviamente isso é um tipo de sucesso, mas o que a gente quer é que ela perdure pelo tempo. Então, hoje a MEP tem sucesso, eu acho, mas eu só vou dizer que ela realmente é uma empresa de sucesso daqui a alguns anos, quando eu vendê-la e ela faturar milhares de reais por mês. Milhares não, milhões. Milhões. Eu não vou olhar para a Sabrina nesse momento, porque não existe nenhum problema em pensar grande e não conseguir. O problema é pensar pequeno e ficar feliz com essa bosta. Milhares de reais. É, mas eu falei errado. Eu falei errado, milhões de reais. Dá para cortar e voltar? Estamos ao vivo, mas de todo jeito na edição vai estar cortada aquela. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce, como que é mais do que isso, né? Você não precisa ter visibilidade. Você mesmo, até hoje, você não é a cara da Francisca. Não sou. Eu não apareço na Francisca. Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em três pilares. Método, ferramenta e mentalidade. Método. As estratégias que você vai utilizar para vender. Ferramentas. Um e-commerce, um site, uma plataforma, ou Instagram, ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade. Porque se você não trabalha a mentalidade empreendedora, acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tem uma cobrinha no ouvido das pessoas. No ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela está em formato de marido, às vezes está em formato de sogra, às vezes é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra para conseguir ter sucesso de verdade. E aí, quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta. Método, live shop. Método, story shop. Método, live boom. Ferramenta, Instagram. Com quantos seguidores? 200, 500. Fazem 100 vendas. Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você faz com a audiência que você tem. Até porque tem gente que tem milhares de seguidores, milhões, né? E não vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá e investe, fala, nossa, essa influenciadora aqui tem milhões de seguidores, vai vender horrores. E na hora de abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais. Por exemplo, a Boca Rosa, né? Estou vendo o gloss aqui da Boca Rosa, a chefa. A gente estava passando aqui. Está sempre na mesa, o pessoal sabe. A Bia é fenomenal, por exemplo. Ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então, tem esses dois pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala, ah, só vende quem tem audiência. Ah, só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil você criar um e-commerce. Você tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Treio, Shopify, que você consegue começar uma loja online com 50 reais. Entende? Então, assim, não é mais como era antes. E essas plataformas, elas são como Instagram. Então, você faz, você arrasta para cá, arrasta para lá, sobe a foto, edita, digita. E qualquer pessoa pode começar o negócio. Está certo que ao longo do tempo, você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas para ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de 100 mil reais utilizando uma ferramenta de 150, 200 reais. Então, mais uma vez, não é só a ferramenta, é muito mais a estratégia que você utiliza.